Representantes de servidores públicos foram recebidos do Palácio Piratini para tratar do calendário de pagamento da Folha do Executivo do mês de julho. Segundo o chefe da Casa Civil, o governo está mantendo e buscando uma relação de respeito e diálogo com os servidores. Propostas para o desenvolvimento do Estado foram apresentadas durante o Seminário Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, A Visão, PUC-RS. Após reunir-se com representantes dos poderes Judiciário e Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública no Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori concedeu entrevista coletiva sobre a realidade financeira do Estado e anunciou um comitê técnico composto por membros dos três poderes. Com dois representantes de cada órgão e de cada poder, para justamente olhar toda a realidade financeira do Rio Grande do Sul e trabalhar para encontrar as alternativas e as saídas que são necessárias. Isso representa também uma oportunidade de muita harmonia entre os poderes. O ato confirma os empreendimentos da Provento em Rio Grande, Multiplast em Osório e Rail Investment em Cassegui. Juntas, as empresas investirão inicialmente R$ 48 milhões no Estado, com a promoção de 230 novos empregos. Seja pequeno, médio ou grande, que desenvolva, que gere emprego, que dê uma condição diferenciada para o Estado, nós não estamos medindo esforço para efetivar e aí, na verdade, a partir da retomada do desenvolvimento, ajudar a minimizar a crise financeira do Estado. Com o objetivo de debater assuntos relacionados à desburocratização nas empresas, aconteceu em Porto Alegre o primeiro Seminar Estadual Brasil Mais Simples. A solenidade de abertura contou com a presença do vice-governador José Paulo Cairoli. Para dar continuidade à garantia de mais segurança aos motoristas que trafegam pelas rodovias do Rio Grande do Sul, o governo do Estado entregou 14 ambulâncias, destinadas a cada uma das praças de pedágio administradas pela empresa gaúcha de rodovias. A fábrica de tratores em Montenegro inaugurou a expansão da unidade, onde passará a produzir nacionalmente os modelos de alta potência. O investimento foi de US$ 40 milhões. A 38ª Expo Inter ocorre entre os dias 29 de agosto e 6 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A exposição é um dos mais importantes eventos agropecuários e de maquinário da América Latina. O governador José Ivo Sartori recebeu o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação Aldo Rebelo para discutir investimentos e projetos do setor para o Rio Grande do Sul. Após a reunião, participaram do lançamento da 30ª Mostratec, a feira mais antiga destinada a jovens cientistas do Brasil. O governador participou de mais uma edição do Brasil de Ideias. No evento promovido pela revista Voto, que reuniu lideranças empresariais em Porto Alegre. Dando sequência às ações que vem adotando para reverter a crise estrutural do Rio Grande do Sul e modernizar a gestão, o governo do Estado apresentou mais um conjunto de iniciativas à sociedade. Nesta terceira etapa do ajuste fiscal gaúcho, dez proposições foram encaminhadas à Assembleia Legislativa. Nós vivemos uma situação de emergência financeira. Exatamente por isso que é a hora de fazer mudanças que comecem a mudar estruturalmente o poder público do Rio Grande do Sul. O governador José Ivo Sartori recebeu representantes de entidades culturais e membros da Associação dos Escultores para a sanção do projeto de lei que institui o Dia do Escultor Gaúcho. A data passa a ser comemorada no dia 7 de agosto, em alusão ao nascimento de Chico Stockinger.